Nos lugares, o que é mais comum é ver as pessoas assim, comendo, né? Come daqui, come ali. É preciso, como todos chamam, matar a fome. Vendo esses salgados, você provavelmente deve ter ficado com muita água na boca. Ou é simplesmente uma vontade de comer. E aí, você sabe a diferença? Nessa turma aqui, Paula arriscou um palpite e até uma espécie de conceito. Fome é quando você não está satisfeito, né? Precisa saciar a fome. Acho que não é o corpo que pede, é mais psicológico, ansiedade, aquela vontade de comer, né? Para outras pessoas, o assunto gera questionamentos. As primas Alana e Nathalie não se preocupam muito e pensam que o que vale mesmo é comer de verdade. Eu prefiro matar a vontade. A vontade de comer, principalmente guloseimas, né? Doces e coisas que não é saudável. Ah, eu procuro comer para satisfazer a vontade. Para essa nutricionista, os termos, apesar de semelhantes, são bem distintos. Ela explica que a fome é uma necessidade fisiológica. Já a vontade de comer, algo mais controlável. As pessoas misturam muito esses termos, né? Então, a fome não tem um alimento específico. Fome, o que aparecer, você vai comer. Sempre digo que, assim, uma pessoa que está muito tempo sem comer, ela não escolhe o alimento. Ela vai querer comer. Já a vontade ou o desejo, geralmente, tem um alimento específico. Então, é um desejo pelo doce, pelo chocolate. Geralmente, é isso. Ninguém vai estar desejando fruto ou verdura. Geralmente, são esses pratos. É um macarrão, é uma pizza. Então, o desejo é por um alimento específico. No meio de algumas diferenças, ela adianta que as pessoas precisam entender a importância de se alimentar bem e manter o corpo abastecido com todos os nutrientes para uma ótima saúde. Isso, ter equilíbrio, né? Na vida, é preciso você saber escolher bem os alimentos. E não existe isso de, eu nunca vou poder comer tal alimento. Sim, pode. Mas tudo num contexto. Já para as pessoas, pouca coisa importa. E o que vale mesmo... Importa. É, o que importa é ser feliz.